No início da temporada, Daniel Ricardo bateu na tecla de que seus maus desempenhos tinham a ver com um problema no chassi de seu carro. Algo que sua equipe não identificou e afirmou que não tinha nada de errado. Mas para acalmar o piloto, eles trouxeram um novo chassi para ele umas corridas atrás, e automaticamente seu desempenho melhorou um pouco, mas ainda ficou abaixo do de Tsunoda. O que novamente gerou reclamações do piloto. Falando sobre esse novo chassi, Ricardo novamente reclamou nessa semana dizendo que, acreditem ou não, ele ainda sente que tem algo errado com essa nova versão. E que para dizer isso, ele fez uma análise muito grande para ter certeza de que o problema não era ele, chegando à conclusão de que está fazendo o seu melhor nas pistas. Mas o carro não está correto, tem algo errado ali e isso está prejudicando seu desempenho. Ricardo afirma ainda que está tentando de tudo para ser útil para sua equipe, então precisa ter certeza do que diz para não levar a Racing Bulls para um caminho errado. E falando do chassi, ele diz que tem certeza de que tem algo errado. Bom, o que você pensa dessas declarações? Acha que é só uma nova desculpa de Ricardo para os baixos desempenhos? Ou realmente pode ter algo errado nesse segundo chassi? E aí E aí Tchau, tchau.